salve galerinha todo mundo tranquilo bom eu vou trazer um vídeo pra vocês sobre esse aplicativo aqui link usb ele tem duas funções que eu vou estar falando no canal aí hoje a primeira função é tentar tirar aquele aviso de segurança né pra quem fez um vídeo de rute aí do android nesse caso do s7 infelizmente o aplicou a notificação sumiu aqui tá pessoal vou ver se você achar um print dela depois pelo seguinte fato eu gravei e terminei o vídeo percebi que o aplicativo de gravação de tela tinha dado pau então eu perdi todo o vídeo refazendo ele infelizmente não voltou aqui ainda a aparecer mas eu vou tentar dar um print algum lugar aí pra poder mostrar qual é o aplicativo qual é o problema pra vocês mas enfim vamos lá eu vou instalar eu já instalei aqui né obviamente e vou abrir o aplicativo quando vocês abrirem a primeira vez ele vai mostrar uma pergunta aqui né pra quem fez o rute se você quer da permissão de rute para esse aplicativo é necessário que você dê a permissão de rute sim porque senão não vai funcionar eu como também já dei como é né o negócio deu pau pra gravar eu acabei perdendo aqui também essa parte do vídeo pra vocês é simples né quem quem fez o rute sabe muito bem o que quer dizer e é só dar permissão aí nós vamos fazer é vir aqui procurar esse security log agent inclusive a notificação fica lá né aqui apareceu que lindo ó essa notificação chata aqui né então tá lá em cima ali ó security log agent correto e pra quem não sabe ainda você pode clicar aqui pra ele fala que vai reiniciar pra corrigir esses erros não adianta nada você pode clicar ele reinicia e não tira o rute e nem soma a mensagem você pode limpar a notificação que ela também volta logo em seguida e é isso que nós vamos tratar hoje né bom que apareceu aqui não vou poder fazer não vou precisar da da print aí enfim nós vamos então abrir o link to sd que acabou de instalar nós vamos vir aqui então procurar esse security log agent que eu já tenho aqui né vou clicar nele e bom aqui está aberto o aplicativo vamos nos três pontinhos aqui em cima e vamos clicar em congelar repare em cima agora onde está aquela exclamação né que ela já logo vai sumir assim que ele congelar o aplicativo ou seja já vai resolver o problema ó já assumiu correto e bom eu também agora preciso da da prova do tempo né pra poder ver se não vai voltar eu creio que não voltará pelo menos o conselho cara deu e a teoria por trás disso aqui me parece muito bem beleza e tá aí resolver aquele problema aquela mensagem chata pra caramba que ficava ali atormentando nossa cabeça correto eu vou só comentar aqui antes de vocês seguinte é esse aplicativo pelo pelas as resenhas que eu li né as avaliações dos usuários que instalaram ele diz que ele é bom para poder tirar bloatware quem não sabe o que é bloatware são aqueles aplicativos chatos que vem no seu telefone que você quer tirar e não pode né não é permitido tirar o aplicativo tá mas eu vou fazer um vídeo especial pra isso não vai ser esse vídeo esse vídeo é um complemento do root lado do nosso s7 no caso né então era só para tirar aquela mensagem chata que ficava ali e bom tá aí era só isso que eu tinha pra vocês hoje é um videozinho curto mas bastante importante para quem estava a incomodada com aquilo e agora tem uma solução que é inclusive bem simples e fácil lembre se mais uma vez permita ao acesso de root a este aplicativo e obviamente você só vai ter aquela mensagem se tiver root então esse vídeo obviamente é só para quem tem o telefone rotado correto bom eu espero que tenha ajudado vocês galerinha espero que vocês tenham gostado e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha